Bom, senhores, então, hoje nós vamos aprender mais um tipo de treinamento de neurônio diferente. Então, hoje nós vamos projetar uma rede neural para fazer uma outra atividade. Na outra vez, nós fizemos uma rede neural para um modelo linear, para tentar prever a resposta. O exemplo foi do tempo de vida, tempo de sobrevida de pacientes, dados algumas variáveis. Hoje, o que nós vamos fazer é uma tarefinha de classificação. Então, nós vamos querer classificar dois grupos, um grupo A e o B. O A pode ser doente e o B não doente, pode ser tem câncer ou não tem câncer, vai sobreviver, vai ou não vai. Pode ser qualquer classificação binária, tudo bem? Deixa eu fazer um exemplo de qualquer 2D aqui. O nosso neurôniozinho que vai ser capaz de fazer isso, ele é genérico, ele não precisa ser bidimensional. Eu só vou fazer bidimensional agora, só para ficar um exemplo mais simples, para a gente entender a intuição. Aí, depois, a gente faz N-dimensional. Então, suponha que você tenha duas entradas, X1 e X2. São duas informações de entrada, tá? São os dois inputs, mas pode ter muito mais. Além disso, só estou fazendo 2D para a gente poder visualizar. E aí, você tem duas classes, por exemplo. E cada pontinho desse aqui é o resultado, é o valor do input X2 e X1 para um pacientezinho, tá? E os pacientes rosinhas, esses aqui que eu estou desenhando, são os que têm a doença rosa. Ou são da classe 1. Ou são os hospitais que andam em dia. São os postos de saúde onde ninguém morre, sei lá, qualquer coisa assim, tá? Qualquer duas classes. E o outro, a outra classe está aqui. Não, ficou muito... Vamos pegar uma cor mais diferente. Vamos pegar essa aqui. E a outra classe... Ah, isso aqui não é diferente. Vamos pegar... Amarelo. E a outra classe de Xzinhos... Vou fazer Xzinho. No caso, fiquei sem cor. A outra classe de Xzinhos são o complementar, que pode ser não roxo ou pode ser uma outra propriedade, tá? Não precisa ser necessariamente sim e não. Pode ser A e B, mesmo que tenha C, D, E e F, tudo bem? Bom, e vamos supor que elas estão desse jeito. Por que eu estou colocando desse jeito, bonitinho, que você vê que tem uma diferença entre elas? Só para ilustrar um caso onde a gente consegue separar as duas classes, obviamente, por uma linha. Existe uma linha, existe um classificador linear, existe um hiperplano, nesse caso uma reta, porque nós estamos em 2D. Ficou meio feio. Existe um hiperplano aqui, você vê claramente, 3 pontinhos, porque ele vai para o infinito, que consegue separar essas duas classes, que consegue separar essa classe e desce. É lógico que no mundo real vai ter algumas contaminações, né? Não vai ficar bonitinho assim, dividido dos dois lados, é claro. Sempre vai ter um cara aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui. Não vai ficar perfeito, né? Mas em princípio, vamos supor que o problema é linearmente separável. Você consegue separar as duas classes com uma reta. Se for um hiperplano, na verdade, se for 2D, é uma reta. Se for 3D, é a mesma coisa, né? Imagina que fosse 3D. Se fosse 3D, ia ser uma coisa assim, né? Imagina que você tenha o seu X1, sua entrada X1, X2 e X3. E aí os pontos no espaço. Eu vou desenhar o plano primeiro. Uma reta no espaço 3D é um plano. Então, um hiperplano no espaço 2D é uma reta. Então, imagina que tem um plano aqui, cortando. E os pontos seus estão agora, vamos supor que eles estão aqui em cima. Mesma coisa, só que 3D. E os outros pontos aqui embaixo. Vou até desenhar aqui, porque é como se o plano estivesse transparente. Percebe que é a mesma coisa? Mesma coisa, num caso, quando a gente está em duas dimensões, o separador é uma linha. E quando a gente está em duas dimensões, o separador é uma linha. Quando a gente está em três dimensões, a separação é um plano. E assim sucessivamente. Se tivessem 20 dimensões, teria um plano, um hiperplano de 20 menos uma dimensões, que separaria as duas classes, seja lá o que for essas duas classes. Então, imagina que você está nesse tipo de problema. E a gente quer desenhar um neurônio que seja capaz de classificar, que seja capaz de adivinhar dados os inputs, nesse caso x1, x2, x3. Nesse caso x1 e x2. Dado esses inputs, que seja capaz de adivinhar se a entrada nova é do tipo roxinho, ou é do tipo amarelinho, se é do tipo bolinha, do tipo x, se é do tipo câncer ou não câncer. Tudo bem? Esse é o desafio que o nosso neurônio tem que fazer. E dessa vez a gente vai aprender os pesos de novo. Só que vocês vão ver que a estratégia para aprender os pesos dessa vez é diferente da outra. A outra, aquela que a gente viu na aula passada, é um problema diferente. Naquele outro problema a gente não queria adivinhar se pertencia a uma classe ou não. No outro problema, a variável de saída não era só 0 e 1, não era só um valor binário, mas sim o valor contínuo de tempo de vida do paciente. Era um problema diferente. Para aquele caso o neurônio era diferente. Para esse caso aqui, o neurônio que a gente tem que desenhar, é um neurônio que tem que receber duas saídas. Vamos fazer nesse caso aqui, x1 e x2. Desculpa, tem que receber duas entradas, x1 e x2. Ele recebe dados de entrada, seja lá o que for isso aqui. Isso aqui pode ser, sei lá, taxa de sei lá o que. E esse aqui pode ser localização de coordenadas, sei lá, alguma outra coisa. Então imagina que você tem os dois inputs chegando. Eles são integrados na parte de integração do neurônio. Esse neurônio, essa parte do neurônio tem uma saída que a gente estava convencionando chamar de Z toda hora, só para facilitar a nossa vida. Alguma hora eu vou sumir com esse Z, tá? Era só para separar por partes e a gente não ficar perdido. Ah, e aqui tem os pesos W1 e W2, que são os pesos da sinapse da entrada. Mandava essa informação para uma função de transferência, que por sua vez, dava a resposta final, o output do nosso neurônio. Aqui a gente viu vários exemplos de função de transferência relevante e a gente sabe que para projetar um neurônio, para resolver um problema específico, na verdade, é justamente pensar em como que vai ser essa estrutura, e em particular a função de transferência, que é importante. No nosso caso aqui, o caso que a gente está tentando resolver agora, o neurônio específico para classificar em duas classes, se você quer classificar em duas classes, um exemplo bom, uma função de transferência boa, seria simplesmente a nossa funçãozinha escada, que é basicamente um if-else, que se passar de um certo valor, em particular zero, vai valer 1, ou seja, a classe codificada por 1, e se estiver abaixo desse valor, o zero, vai valer zero, que é a outra classe. Tudo bem? Simples assim. Então, dependendo de qual for a entrada, dependendo de qual for o valor de z, ele te dá 1 ou zero, dizendo que é bolinha ou é x, tudo bem? Esse é o neurônio que a gente tem que fazer. Estou esquecendo uma coisa aqui, que é o nosso amigo bias. Ou a gente coloca um bias de fora, a gente coloca um bias externo, um valor constante para somar, ou a gente faz como a gente está fazendo desde o começo, que é colocando num framework unificado, assumindo que existe um x zero que é sempre igual a 1, é como se, em vez de ter duas entradas, tivesse 3, mas uma é sempre conhecida, e fazendo o bias ficar incorporado no nosso amigo W0. Desse jeito, a gente deixa tudo unificado, com a possibilidade de um bias, e fica bem mais simples de escrever o nosso neurônio desse jeito. Bom, então é esse neurônio que a gente tem que fazer no caso 2D. Se fosse esse aqui, se fosse o do plano de verdade, você teria um x zero, um x1, um x2 e um x3, todos eles vindo para a Y. E aqui dentro tem uma caixinha, que é o seu neurônio, que basicamente tem a mesma estrutura desse aqui. É a mesma ideia, por isso que é bacana isso, porque você recebe 3 mais 1 entradas, devolve 1. Ou nesse caso aqui, você recebe 2 mais 1 entradas, devolve 1. Se fosse N dimensões, seria a mesma coisa. Isso é importante que vocês tenham na cabeça. Se fosse 1, 2, 3, xN dimensões, x251, sei lá, seria a mesma estrutura, está tudo escondido aqui dentro, o neurônio que faz essa parte. E ele teria a mesma carinha, só que ele receberia mais sinapses. Tudo bem? Bom, e a gente quer fazer... Mas eu vou focar nesse daqui, só porque é mais fácil de visualizar em 2D e para a gente aprender os pesos. Deixa eu continuar escrevendo aqui o nosso neurônio. O que é a nossa saída, então? A nossa funçãozinha f, de z, onde z não existe, é apenas uma variável auxiliar, ela é... Ela vale 1 se z maior ou igual a 0 e 0 se z menor que 0. É o bom e velho if, certo? If essa condição numérica satisfeita, então vamos dizer que é da classe 1. Por definição, eu vou chamar essa classe aqui de 1. Essa vai ser a 1 e essa vai ser a 0. Mas tanto faz, né? Você podia escolher qual você quisesse. O resultado final do neurônio ia ser diferente. Os valores numéricos do seu neurônio poderiam ser diferentes se um fosse um e o outro fosse outro. Mas o resultado qualitativo é o mesmo. A capacidade de separar em duas classes. Uma vez definido quem é quem, você segue desse jeito. Bom, definimos nossa funçãozinha de transferência direitinho, que é a matematização dessa ideia aqui. E agora a gente pode substituir o z pelo que ele realmente é, que é a integração desses sinais. Então, se eu colocasse que f de z, na verdade, ele é um f de x vetor, porque ele recebe, nesse exemplo, dois inputs mais um pré-definido. E também é função de w vetor. Precisa saber o w0, w1, w2. Então, eu coloco aqui 1 e 0. Se o que era z mesmo? A variável aleatória... A variável aleatória. Desculpa. Uma variável auxiliar, que nada mais é do que a integração desse sinal, ou seja, w vetor t, x vetor. Esse t aqui é de transposto, tá? Deixa eu só fazer direitinho isso aqui. Por que eu estou fazendo esse transposto? Porque o nosso w vetor é um vetor coluna desse jeito. w0, w1, w2, w... Não, só w2. Na verdade, a gente podia fazer isso genericamente, né? Até quantos quisesse. Esse é o nosso vetor w de peso. É o que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender a aprender ele. E o nosso vetor x vetor é x0, que é sempre 1, x1, x2. Podia até colocar assim, né? 1, x1, x2. Pra saber que é sempre 1. Bom, isso aqui é um vetor 3 linhas, 1 coluna. Este aqui é um vetor 3 linhas, 1 coluna também. Portanto, o w vetor transposto é... O vetor w0 até w2... Bom, três pontinhos aqui ficou ridículo, né? Afinal, é só uma coisa. Então, vamos botar aqui w1, w2... Que é um vetor de uma linha, três colunas. Se você faz isso vezes isso, uma entidade... Pra ser multiplicada desse jeito, elas têm que ter a mesma dimensão aqui. E o resultado final é essa daqui. Não sei se vocês lembram de áudio polinear. E que vai ser, então, um número. Isso aqui fica, basicamente, w0 vezes 1 mais... Ah, desculpa, isso aqui é o quê, né? Quando você faz a continha, então... Posso parar de ficar escrevendo esse setinho em cima? Dá muito trabalho e você já entendeu o que é vetor, né? O pessoal de casa também já entendeu o que é vetor, né? Não precisa mais ficar... Então, eu não vou mais ficar fazendo essa setinha em cima, não. Quando eu não puser nada aqui embaixo, ó... Não é nem o x1, nem o x2, nem o x0... É porque é o vetor inteiro, tá? Então, essa continha aqui, né? Nada mais é do que w0 vezes 1... Vou fazer aqui, ó... w0 vezes 1... w1 vezes x1 e w2 vezes x2, tá? Vou tirar isso porque ficou feio. Ah, isso tudo somado. Então, basicamente, é a soma indo desde i até 0 até n, que nesse caso vale 2, de w1 vezes x1. Você vê que facilita muito mais colocar a anotação desse jeito. Então, voltando para a nossa função de... Isso aqui é a nossa... Nossa condição para que dê 1. Para dar 1, o resultado da integração, da parte do neurônio de integração, tem que dar maior que 0. E se esse pedaço... Dê menor do que 0, ele recebe a outra classe. É isso que o neurônio tem que fazer. É assim que ele descobre a que classe pertence cada um... Cada exemplo novo que é introduzido. Para você aprender os pesos corretamente, você precisa de um conjunto de treinamento. E nesse caso aqui, a gente tem que definir também o que quer dizer aprender. Em outras vezes, a gente definiu aprender como sendo a distância quadrática média. Nesse caso aqui, eu queria usar uma noção mais intuitiva do que é aprender, para esse exemplo específico. O melhor peso possível é aquele tal que erra menos. Faz sentido? Olha só. Se você tiver... Deixa eu fazer... Deixa eu copiar e colar para facilitar a minha vida. Suponha que você tenha esse problema aqui. É esse que você quer resolver. Mas a gente ainda não sabe qual que é o plano, tá? Vamos supor que você está desse... Vamos supor que você está desse jeito aqui. Essa classe é a 1, essa é a 0, tá? E aí você tem esse problema desse jeito. Eu vou botar mais alguns aqui, para não parecer gambiarra. Vou botar uns aqui no... Muito bem. Esse é o problema que você quer resolver. Vamos pôr um aqui, para não ficar muito perfeito demais. E vamos pôr um aqui. Mais uns aqui. Pronto. Qual seria um bom critério para dizer que... Um bom critério de aprendizado? Vamos supor que você vai lá e chuta Ws. Em vez de aprender com rigor... Em vez de aprender matematicamente, você chuta Ws e o seu W dá... Faz essa reta aqui. Ficou bom? É, ficou mais ou menos. E se fosse essa reta aqui, ficou bom? Não. Ficou ruim. Como é que você sabe que ficou ruim? Bom, a reta divide o mundo em dois pedaços. Ou o hiperplano divide o espaço em duas metades. O que vale o xinho e o bolinha. Necessariamente, um tem que ser o xinho e o outro tem que ser a bolinha. Um tem que ser um, outro tem que ser zero. Se esse lado for o lado 1, quem era x e está do lado 1, está errado. Certo? Foi classificado errado. Você falaria que ele é bolinha, quando na verdade era x. E vice-versa. Quem estiver desse lado aqui e é bolinha... Não. Se esse lado for o lado da... Não. Se esse lado for o lado do xinho, quem for bolinha e estiver desse lado, está errado. Certo? Então, você vê intuitivamente que tem um monte de erro. 1, 2, 3, 4, 5. Você pode simplesmente contar quantos têm errado. Do mesmo jeito, você pode simplesmente contar quantos têm errado desse lado. Esse é um bom critério de aprendizado. O W tal que esse erro de classificação seja o mínimo possível, é um bom W aprendido. Tudo bem? Então, esse é um critério bom. Não tem nada a ver com o critério de mínima distância quadrática que a gente viu da outra vez. É outro critério diferente. Dessa vez, eu quero que... Eu vou ensinar o meu neurônio a errar o menos possível. Nesse caso, esse ficou muito ruim. E se fosse esse? É, melhorou. Porque se você imaginar que esse é o lado dos xizinhos e ele só errou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse é o lado das bolinhas e só errou 1, 2. Melhorou, né? Mas também podia ser... Será que podia ser melhor? Você não vai ficar chutando um por um até achar, certo? Você não vai ficar chutando da sua cabeça. Fica chutando... Ó, esse aqui parece bom. Agora, esse aqui... E se fosse aqui? Parece bom também? Parece bom também. O que a gente precisa é de um critério matemático para definir isso. Eu fiz toda essa onda para dar a seguinte intuição. Vamos colocar o plano, o hiperplano, e nesse caso o hiperplano em 2D é só uma reta, no melhor lugar possível, onde melhor é aquele que minimiza o erro. Tudo bem? É isso que a gente vai ter que fazer. Então, vamos fazer. Deixa eu voltar aqui. Então, o ômega estrela é tal que a reta, nesse caso o mínimo, na verdade ele é o argumento, ômega do quê? Do mínimo possível, de quê? Dos erros. Erros. Então, você conta o número de erros, descobre, acha qual é o W que faz o mínimo de erros. Esse é o W especial, W estrela, é esse que vai ser o W eu aprendi. Tudo bem? Só que aí agora a gente precisa dar um jeito de quantificar esses erros. Não é difícil, certo? Dado um plano, você usa essa regrinha aqui, descobre quanto vale cada um, e depois vê o valor dele, o verdadeiro valor dele. Cada um desses caras aqui no conjunto de treinamento, cada um desses yzinhos, vamos supor que esse é o j, esse aqui é o k, sei lá. Cada pontinho desse aqui tem um valor 1 e 0, significando se ele é bolinho ou não, para cada senhorzinho j aqui, e tem seus valores de input x vetor. Esse é o nosso conjunto de treinamento, com isso a gente pode simplesmente contar quantos erros aconteceram. Tudo bem? É isso que nós vamos fazer, é isso que eu quero que vocês façam comigo. Bom, antes de mais nada, eu queria mostrar que a retinha, que a gente, retinha no caso 2D, né, ela é esse plano, só que não exatamente do jeito que a gente está acostumado. O jeito que a gente está acostumado em geral a escrever uma equação de reta é y igual a ax mais b, não é assim que a gente vê? Porque, nesse caso, o y não é o y que a gente está tratando, e o x não é o x que a gente está tratando, e o b é muito menos. Isso aqui é o jeito que a gente está acostumado a fazer, mas nesse caso nosso aqui, a gente teria que colocar aqui, quem que é o y? O y tradicional, essa aqui é a notação tradicional de uma reta, quem que é o y da notação tradicional de uma reta? O nosso y? Não. O y aqui é essa variável aqui, então é x2. igual a o quê? Algum ângulo, a, e quem que é o x? O tradicional x na nossa notação aqui é o x1. x1 mais b. Então eu vou apagar isso para você não, em vez de apagar eu vou riscar. Para você não achar que o y é esse y. Tudo bem? Essa é a reta que nós estamos fazendo. E como é que eu coloco isso em termos de w? Se você colocar, porque a gente quer colocar desse jeito aqui, né? Então, se eu colocar w0 mais w1x1 mais w2x2 maior ou igual a zero, que é a pergunta que nós vamos fazer para cada um deles, a reta, na verdade, é onde é exatamente igual a zero, né? Essa é a reta. Se for um hiperplano, a equação é exatamente a mesma, só que vai aumentando termos e em cima do hiperplano é onde é igual a zero. No caso 2D, o hiperplano é só uma retinha. Quem que é o nosso A, então? Está aqui, né? Esse aqui é o que seria o A. Vou botar entre aspas. Esse A é só uma notação tradicional, tá? A gente não está usando o A de verdade. É aquela notação tradicional de reta. Quem que é o nosso B? Está aqui, ó. E o nosso W? Numa reta desse tipo aqui, você está forçando ele a ser igual a 1, né? Não precisa ser igual a 1. Mas se você dividir todo mundo por W2, vamos supor que você divida todo mundo por W2. isso aqui fica como? Fica 1 vezes x2. Vou até jogar, vou jogar o outro para o outro. Na verdade, se eu dividir por... É, na verdade, isso aqui é o menos A. Se eu dividir isso, jogar para lá, você vai ter menos W1 sobre W2, x1 e menos W0, W2. Se eu chamar esse monstrinho aqui de B, esse monstrinho aqui de A, fica igualzinho a equação da reta tradicional. Por que eu estou falando isso? Porque depois, se for 2D, seria bom você plotar, você graficar a sua resposta dos W aprendidos, para você ver se faz sentido mesmo. Só que se eu te der 3W, se eu simplesmente chegar para você e falar W vetor igual a W, sei lá, 30, 81.5 e menos 12. Vamos supor que o resultado sai isso. Você vai fazer o que com isso? Como é que você vai ver isso? Você vai ver desse jeito aqui. Você vai converter esses W no formato tradicional que você está acostumado, para daí você plotar no gráfico e ver. Tudo bem? É por isso que eu estou mostrando como que esses W viram a nossa retinha tradicional. Para você poder plotar depois e ver se a coisa deu certo mesmo. Porque depois, quando você estiver em N dimensões, você não vai mais plotar. Então, tem que pegar uma intuição quando você está com N igual a 2, com duas dimensões. Bom, muito bem. Tá. Agora a gente precisa de um conjunto de dados, então, para a gente poder fazer um treinamento de verdade. Você vai ter o seu X1 e o X2. Vai ter uma nuvem de pontos de treinamento. Uma é a classe 1 e a outra é a classe 2. Elas não precisam ter o mesmo tamanho. E aí a gente vai explorar o espaço dos W até chegar em uma reta boa que tenha o mínimo de erro possível. Não precisa ser zero, se for zero é melhor. Mas que tenha o mínimo de erro possível. Tudo bem? Deu para entender o que nós vamos fazer? Vamos fazer, então? Bom, primeiro a gente precisa de um dado. Eu podia trazer um dado de verdade aqui e a gente fazer, mas eu acho melhor a gente fazer uma simulação primeiro. Vamos criar um exemplo. Vamos criar um exemplo desse tipo aqui. Onde a gente consegue ver a separação. Para a gente ir aos poucos construindo o nosso perceptronzinho. Ah, o nome desse neurônio é perceptron. Para a gente ir construindo o nosso neurônio capaz de classificar. Tudo bem? Então eu vou criar, a partir de agora eu vou abrir o meu Rzinho e vou criar esse dado. Não é um dado real, eu vou criar, simular, vou fazer com que essas nuvens apareçam para a gente começar a brincar com as retas. Tudo bem? Então tá bom. Então vai. A primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o R. Então vamos chamar, sei lá, vamos chamar de A a primeira classe e eu vou criar, sei lá, um R, vamos criar um conjunto de normais. Vai ser uma distribuição normal só para facilitar a nossa vida, tá? Vou fazer normal mesmo. Quantos pontos? Uns, sei lá, uns 300. de média, então esse é o A e eu preciso fazer, vamos grudar, esse vai ser o X, não, vamos fazer o seguinte, AX de média 10 e desvio para dar um 3, pronto. Agora vamos fazer os Y, não, não, XY vai confundir, não é isso que eu quero não, vou chamar de X1, que é para ser a dimensão X1. E aí a dimensão X2, 300 pontos também, porque tem que bater com o de cima, só que agora em vez de média 10, fazer média menos 3 e desvio padrão 2, pronto. Vamos ver como é que ficou esse cara. X1 e AX2. Essa é o nosso, essa vai ser a nossa classe, uma das classes, tá bom? Vou colocar ela, fazer azul, pronto. Tá, essa é uma das classes, agora vamos criar outra classe um pouco mais para, vamos criar outra classe com o X2 um pouco mais para baixo e o X1 um pouco mais para o lado. Só para a gente poder ver uma coisa desse tipo aqui, só para a gente poder ver uma coisa desse tipo, tá? Então agora vamos criar outro, só que vamos fazer um número diferente de pontos, vamos fazer, sei lá, 500, 500 pontos, em vez de média, em vez de média 10, vamos colocar um pouco mais para a esquerda, média 3. E desvio padrão, vou deixar 3 também, não, é, vou deixar 3 também, ops, passei por cima do antigo, droga. Não era A, era B, né? B, essa é a classe B, a classe A já estava definida. Quando eu fiz isso aqui, eu acabei de, eu matei o antigo, quando eu fiz isso aqui, eu matei o antigo, refiz ele de novo, tá? A classe B, pronto. E a classe B, X2, o que eu quero? Eu disse que eu ia fazer um pouco mais para baixo, então em vez de média menos 3, vamos votar média menos 8. E desvio padrão, vamos fazer um desvio padrão diferente, vamos fazer um desvio padrão 1. Pronto. Agora vamos ver a cara desse negócio. Vai ser outra cor, vai ser vermelho, pronto. Vamos ver. Ah, mas eu queria mostrar os dois ao mesmo tempo no gráfico, então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar que os limites do gráfico são de, em X vai desde menos 10 até 10, e em Y vai de menos, de menos 15 até 15, pronto. Ixi, ficou esquisito. De menos 10 até 10, vamos de menos 10 até 20. Agora vamos de menos 15, vamos de menos 20 até mais 20. Pronto, agora vamos plotar o outro. Points, A, X1, A, X2, A, X2, e vamos fazer de outra cor, vamos fazer blue. Ah tá, não precisa ser tão longe assim. Vamos fechar aqui nesse pedacinho. Então vai de menos 10, não, nessa dimensão aqui até que ficou bom. O problema tá nessa daqui. De menos 15 até 15, acho que tá bom. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Estou só plotando para a gente acertar nosso exemplinho, para a gente poder... Menos 15 até 15. Não, pode ser de menos 15 até 5, não precisa ser tão... Até 5. É, melhorou. Não precisa nem ser de menos 5, menos 15, pode ser menos 11. Vamos ver, menos 11. Menos 11. Pronto. Tá bom? Esse vai ser o nosso exemplo. Uma outra coisa que eu queria... É, em geral, quando você tem 500 pontos de 1 e 300, tem bastante, dá para ver bem. Eu duvido que você tenha 500, no mundo real eu duvido que você tenha tudo isso de dados. de treinamento, tá? Um dos problemas clássicos em bioinformática e informática biomédica de modo geral, é que você não tem tantos exemplos assim para treinar seu neurônio. Você tem que fazer... Não tem tanta lista de exercícios no mundo assim para você ficar tão bom. Você precisa aprender, botar seu neurônio para funcionar e aprender os pesos com menos exemplos que esse. Mas como é um negócio didático só para a gente ver funcionando, eu vou deixar assim com bastante exemplo, então vai ficar desse jeito, tá? Essa vai ser uma classe e essa vai ser a outra. Agora, vou chutar um valor qualquer de hiperplano aqui, só para a gente... Vou fazer uma coisa primeiro. Vou fazer isso aqui para não ter que ficar toda hora. Beleza. Vamos chutar um valor qualquer de hiperplano. A reta que deve... Hiperplano não, reta nesse caso, né? Porque a gente está 2D. Aliás, não sei porque eu quero dizer o B e X aqui, eu não quero. Isso aqui não é B e X, ele é... XLAB, na verdade, é X1. YLAB, na verdade, é X2. Pronto. Agora sim, X2 e X1, tá? Só mudei os nomes deles para não ficar com B, quando na verdade B é uma classe e A é a outra. Na verdade, nem lembro qual é a nossa. Azul é A e vermelho é a B. Muito bem. Não. Contrado. O A é blue. Tá. Beleza. Agora, vou chutar uma reta qualquer aqui, só para a gente ver como separa isso aqui. Você está vendo? A reta, seja lá qual for, se ela for de assim, vai ficar uma porcaria, certo? A reta é que tem o menor erro, a gente quer o de menor erro. Tem que ser alguma coisa assim. Uma coisa assim tem que ter o coeficiente angular negativo, né? Que está para baixo. Então, vou chutar alguma coisa do tipo, vamos ver. Zero menos um. Vamos ver o que acontece? Chutei, juro que eu chutei. Ficou bom. Mas, dá para ficar melhor, né? Se a inclinação fosse um pouco mais para cá, será que não ficaria melhor? Vamos ver. Em vez de menos um, vou botar menos dois. Ih, foi demais. Ele está ficando cada vez mais. Você viu que agora apareceu esse aqui? Vou fazer o seguinte. Vou diminuir o tamanho disso. Vou botar aqui do lado. Para a gente poder ver ao mesmo tempo. Aí, depois, quando você estiver vendo em casa, talvez não fique tão ruim. Talvez agora, na tela, esteja meio pequeno demais. Mas, é só para mostrar a ideia. Depois, quando você estiver vendo de novo em casa, com muita calma, vai ficar mais nítido. Então, tá. Esse ficou ruim. Deixa eu botar de novo para sumir com esses carros. Esse ficou ruim. Esse ficou bom. Mas, também, não está perfeito. Vamos... Eu pus menos dois. Ficou muito. É muito para baixo. Então, vamos botar menos 0.5. Ixi, foi demais. Vamos botar 0.6. Opa, melhorou. Deixa eu limpar tudo isso. Começar de novo. Vou botar o 0.6. Na verdade, se eu mexer aqui nesse coeficiente, talvez ajude, né? Porque se eu puder... Se eu conseguisse pegar essa reta e trazer um pouco mais para baixo, mais para cá, aqui... Então, vamos ver. Em vez de zero, eu vou botar menos um. Opa, melhorou. Menos 3. Deixa eu fazer todos de novo. Menos 3. Ficou bom. Talvez aumentar um pouco desse aqui. Não. Diminuir, na verdade. 6 menos 4. E agora, menos 3.5. Menos 3.6, talvez. Vamos zerar tudo. 3.6. Essa daqui está boa, não é? Está boa? Menos 2. Menos quanto? 2. Está bom. Atendendo a pedidos. Menos 2. É. Não. Não ficou bom. Subiu, né? Essa daqui está melhor. Ou não? Pois é. Como é que nós vamos saber? No olho? Não. No olho não dá para ficar sabendo. A gente não vai ficar chutando no olho. A gente precisa que, dado uma reta, calcular quantos erros tem. Dado uma reta, quantos erros tem. Uma vez que você tem essa função pronta, agora você pode ficar tentando até achar que tem o menor erro. Tudo bem? Faz sentido? Tá. Então, eu vou tirar a sua. Não gostei da sua. Vou voltar aqui na... Menos... Tá. Vamos supor que seja essa, por enquanto. Faz de conta que é essa que a gente achou no olhômetro, que é a melhor. Depois nós vamos achar um jeito de aprender esses pesos sem ser no olhômetro. Como que eu faço agora para saber quem está para cima e quem está para baixo? E agora? É. Como que nós vamos fazer isso? Bom, toda vez que... X... Vamos fazer o seguinte. AX1... Quem que era azul mesmo? Mas que sim. Tá. Então, AX1... AX1... Multiplicado por... Como é que era a minha equaçãozinha mesmo? AX1... Multiplicado por... Menos 0.4... Mais... Menos 3.6... São os valores de W da reta, certo? E cadê... Bom, isso aqui vai dar os valores que... Vai pegar todos uns desses X aqui e vai falar quanto eles valem nessa reta aqui. Mas aí eu quero que esses caras tem que ser maior... O AX2 tem que ser maior do que isso, certo? Porque é a mesma coisa que botar que é maior do que 0. Olha... Presta atenção nessa daqui. Se eu pegar esse cara aqui... Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar esses caras tudo para um lado só. Vamos fazer isso... Menos isso... Maior ou igual a 0. Só que em vez... Se eu fizer isso ele vai responder true, false, true, false, true, false. Vai ficar falando quem é verdadeiro e quem é falso. Eu quero, na verdade, somar tudo isso. Tem 10. Tem 10 errados. Ó... Quando eu pego o valor de... Vamos ver se tem... Ah, 10 errados... Ah, não. Mas espera aí. Está maior do que 0? Está dando para baixo? Ah, porque esse está negativo, né? Então, na verdade... Vamos fazer o seguinte. Senão vai confundir vocês. Menos... Vou pegar essa parte aqui. Agora sim. Ó... O que eu fiz aqui? Ax2... Ah, dá para fazer um cantinho aqui. Espera aí. Ax2... Na verdade, é o x2 da classe A... Menos... O nosso azinho que a gente chutou... Chutamos, mas vamos falar de ponto que a gente pegou nele... Vezes x1 da classe A... Está escrito aqui. Mais... B... Que a gente chutou. Tudo isso... Maior do que 0... Nada mais é... Do que... As pessoas que estão para esse lado aqui. Tudo bem? Por quê? Porque é o nosso hiperplano... Só que... Só que jogando para esse lado aqui. É para ficar da forma que a gente está acostumado. Basicamente, o que está dizendo é isso aqui. Só que... Como nós estamos acostumados com a retinha desse jeito aqui... Eu joguei tudo para um lado só... E fiz a pergunta... Desse jeito aqui. Tudo bem? Aliás, eu esqueci de colocar o igual a 0. Na verdade, podia ser igual. Não vai dar diferença nenhuma, mas... Tá. O que está dizendo isso aqui? Eu mandei somar... Se eu não tivesse mandado somar... Ele ia responder... True, false, true, false, true, false... Para todos os caras... Para todos os senhores de treinamento... Todos os... Ops... Todos os As... Ele ia responder quem é falso... Quem é verdadeiro para essa condição aqui. Quando eu mandei somar... Ele simplesmente contou quantos são true. Nesse caso aqui... Quantos são true? Ops... 290. A gente tinha 300 As. Então tem 290... Tem 290 As... Para cima desse risquinho. E portanto, 10 para baixo. Se a gente está contando os erros... Então eu não posso... Não pode dar 290, né? Tem que ser 10, na verdade. Então eu posso fazer... Total menos isso... Ou eu posso simplesmente contar os erros fazendo assim. Perguntando quem são aqueles que estão para baixo. Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa para o... Vamos fazer a mesma coisa para outra classe. Só que agora é o contrário. Porque... O que quer dizer errar para o vermelho? Errar é estar acima da reta. O que quer dizer errar para o azul? Errar é estar para baixo da reta. Mas para o vermelho, errar é estar para cima da reta. Então se eu trocar... O vermelho era a nossa classe B. Se eu trocar por B... E estar acima da reta é errar. Ele só errou 9. Tudo bem? Só para conferir, para ver se a gente... Fazendo um sanity check. Sanity check é... Cheque para... É um teste para ver se você está doido. É quando você vê se está tudo sob controle mesmo. Se está tudo somando certinho. Se todos os dedinhos estão lá. Se a cabecinha está no lugar. Sanity check. A gente tinha quantos mesmo? Quinhentos. Muito bem. 491 mais 9, 500. Beleza. Está fechando a conta. Está certinho. Então qual que é o nosso erro total? Para esta reta? É a soma desses dois. Que dá 19. Que maravilha. E se eu quisesse outro? Então essa reta que a gente inventou aleatoriamente... Deu 19 de erro. E se eu não gostei dessa reta? Lembra da outra que ele falou? Ah, faz outra para o senhor. Faz a... Menos 2. É. Essa daqui que ele queria. Vou até botar de outra cor. Para provar quão errado ele estava. Just for fun. Não, brincadeira. É só para... Enfim. Vamos botar pink. Você está vendo uma reta pink? Não. Pink não ficou bom não. Pronto. Verde, verde. Você está vendo a reta verde dele ali? A reta verde dele tinha Ws diferentes. Vamos agora ver quantos erros você fez no seu W? Então em vez de menos 4... Não, menos 4 você deixou. O que você queria mudar era aqui, né? Para... 2. 2. É, você errou 25. Errei só de 11. Vamos chutar um outro. Dá para fazer melhor que isso? Vamos chutar... Não, para não ficar fazendo esse negócio de xarope, eu vou chamar de A é igual. Porque não tem sentido ficar mudando no código direto. Vamos deixar modular. Vamos fazer uma função. Vai, vamos fazer uma função. Negócio chique. Não, vamos fazer uma função que chama erro. Vai, vai que você precisa dela mais tarde. Vamos fazer uma função. Uma função que recebe A e B. A e B. Entre outras coisas, né? Tem que receber o x, tem que receber o y. Mas eu vou usar as habilidades do R de adivinhar coisas fora do escopo da função. Que não vai dar para fazer em C. Mas eu vou deixar assim mesmo. Eu vou implementar essa quantia aqui. Ops. Não, não é essa quantia. É essa quantia aqui. E só, né? Não, lógico que não. Deixou tudo hard-coded. Espera aí. Em vez de botar 2 aqui, eu vou pôr B. Em vez de colocar menos 0,4, vou deixar A. Genérico. Azinho, tá? Azinho. Mesma coisa aqui. E mesma coisa aqui. Porque agora a gente está pronto para descobrir qual é o erro de cada um, certo? Vamos ver se... Então, vamos ver se funcionou mesmo. Tem que dar 19 quando eu puser menos 0,4. E... Menos quanto? Menos 3,6. 19. Ufa! E o dele tem que dar 25. Ó, chuta outros números aí. Vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer outra reta. Que é A e B. Não, ou é B e A. Era B e A ou A e B? É primeiro coeficiente linear, tá? Então, ab line, B e A. Vou botar a cor. Tá, vou botar sem cor. Vou botar maior aqui, só para a gente ver a coisa maior. E aí, eu vou botar A igual a menos 0,4. B igual a menos 2. E agora a gente pode ver qual que é uma. Vamos plotar tudo de novo, que já está começando a ficar... Cadê o plot? O plot. Então, peraí. Essa é uma. Qual o erro dela? Vou botar A e B aqui, né? O que é que fica? Aí fica... Fica chique, né? Podia até botar tudo na mesma linha. Olha que chique. Vamos botar tudo na mesma linha. Porque aí a gente só fica mudando o A e o B. Porque a gente só fica mudando o A e o B, contando os erros. E quando a gente achar o menor, a gente fica com ele. Oh, isso aí... Ah, fala sério. Só isso, é. Só isso. Mais um exemplo. Chuta outro aí, vai. Você que é bom de chute. Chuta outro qualquer. 2.7. 2.7 pra quê? Pra B? 2.7. Uuuuh. Melhorou. Tá melhor que o meu. Alguém dá mais aí? Alguém dá mais? Quem que é outro? Por enquanto ele tá ganhando. Por enquanto ele achou que menos 0,4 e menos 2,7 é o que faz menos erros. Ah, é? Ah, é? Não, beleza. Então tá, segura esse aqui. Menos 5. Ah, menos 17. E aí, alguém consegue errar menos? Menos 17 é o mínimo. 17 erros é o mínimo até agora. Não? Vocês já entenderam o que vai acontecer, né? É claro que você vai fazer um programa que varre esses valores e acha o menor erro. Tudo bem? Só que esse eu não vou fazer pra você. Esse eu vou deixar você fazer sozinho. Vou só dar um esboço. Só dar um esboço. Para um i, para um a, dentro de algum range de valores, que eu vou, sei lá, botar o a, pode ser desse. A gente já sabe que tem que ser negativo nesse exemplo. A gente já viu intuitivamente que tem que ser negativo. Se você não tiver nenhuma ideia, você vai varrer um monte. Mas a maioria do que você fizer não vai servir pra nada. Até que alguma hora você vai chegar, vai começar a ficar quente. Quando você tá frio, 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 e aí vai começar a ficar quente. A maioria não vai servir pra nada. Aqui a gente já tem uma intuição de onde tá mais ou menos. A gente não precisa varrer o mundo inteiro. A gente já pode ver que é menor que zero. Então eu não vou colocar no negativo. Pelo menos, desde o zero até o menos... A gente já viu que menos três era muito, né? Que a reta ficava bem aqui, assim. Era exageradamente negativo. Então eu vou fazer até o menos três só. E quantos eu vou testar? Vou testar uns... Uns cem pontos. Vou testar uns cem pontos diferentes. Tá, esse é pra um. Mas são dois for's, né? Porque um é pra A, o outro é pra B. E ele varre que valores? Esse eu já não tenho certeza se tem que ser negativo sempre. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer desde o cinco até o menos cinco. Porque a gente viu que aqui fica interessante. Tá por aqui a solução. Mas eu vou deixar aí um pouco mais além. Fala. Dúvida. O quê? Ah, mas é... Isso é um detalhezinho do R, propriamente dito. Por isso que eu não fiquei enfatizando. Provavelmente na sua linguagem preferida vai ser diferente. Mas no R ele permite você fazer. Para o A, dentro de uma sequência que vai desde o zero até o menos três. E tem tamanho cem, se vira aí com o incremento. Ah, ótimo. Ele se vira. Entendeu? E nesse caso aqui, eu também vou botar a tamanho cem. Porque não precisa ser diferente. Mas também não precisa ser igual. Então, fecha o meu for. E aí... Bom, aí simplesmente faz o erro, não é mesmo? O erro A e B. Seria bom se ele mostrasse o erro, não é mesmo? Vamos mandar ele mostrar. Print. O erro. É, dá para ficar bem ruim. Na verdade... Como seria bom se eu guardasse essas coisas, não é? Ixi. E aí quando eu achasse o menor de todos, eu ficasse com o menor. Bom, senhores, acho que vocês entenderam a moral da história, não é? Quem vai fazer isso são vocês. Na sua linguagem preferida. Não estou obrigando ninguém a usar o R. Você pode fazer como você quiser. O que a gente precisa fazer, então? Qual que é a moral da história? Como que é o tal do aprendizado, então, no... Para o nosso amigo Perceptor? Esse é o aprendizado mais bobinho, tá? Existem métodos mais sofisticados para isso. Mas é basicamente o seguinte. Você tem os seus dados. Esse é só um exemplo. Você tem seus dados. E aí você fica chutando valores. Nesse caso, graças a Deus, são só duas dimensões. Então, você só precisa chutar o A e o B. Ou o alfa. Ou o W... W1. Na verdade, você precisa de dois parâmetros. Apesar de você ter três. W1, W2 e W0. Você pode reparametrizar eles para ficar só com dois. Que fica mais fácil. É melhor fazer dois forzes encaixados do que três. Encaixados do que três. É sempre mais econômico. Mas, em princípio, você vai vasculhando todo o espaço de parâmetros. Não, ficou ruim, ficou ruim, ficou ruim, ficou ruim, ficou ruim. Alguma hora... Alguma hora... Você vai parar em algum... Nossa, não ficou bom. Alguma hora você vai parar em algum... Que é o de menor erro. Você guarda ele. Parabéns, você, seu neurônio, aprendeu a fazer bem feito. Tudo bem? Dúvidas? Bom, então, agora é fazer.